O que você disse? Ou você se conhece? Me pergunto. O que você conhece? Ir daí, aproveite. Orun sai da mansão à noite e vem embora sem dizer nada a ninguém. Todos na casa viram que Orun não estava na mansão pela manhã e todos começaram a procurar por Orun. Para onde você acha que Orun foi, sem o conhecimento de todos? Você acha que Orun e Ira vão ficar juntos novamente? Orun então retorna para a mansão e de repente vê a bruxa Afif na sua frente. A bruxa Afif olha para Orun e pergunta onde ele estava ontem à noite e para onde foi sem contar a ninguém. Orun olha para Afif e diz que você não pode me responsabilizar. Afif olha para Orun e diz que o nome de Ira nunca mais será mencionado nesta mansão de agora em diante. O que você acha que Orun fará após esses eventos? Você acha que nosso casal não será mais feliz? O que você acha que acontecerá? Orun olha para Ira e diz que ali está muito doente e precisa dele. Musa chama Ira ao hospital e diz que ela deve vir imediatamente e curar ali. Ira fica muito chateada com a doença de ali e segue imediatamente para o hospital. Quando Ira chega ao hospital, Orun também está lá? Orun vê Ira na entrada do hospital e vai até Ira e pergunta o que ela está fazendo aqui. Ira olha para Orun e diz que veio ajudar ali e quer curá-lo. Orun olha para Ira e diz que ali não precisa de você e você vai sair daqui. Ira diz Orun que ela não irá a lugar nenhum e que a hora de algumas coisas se tornarem realidade. Sobre o que você acha que Ira e Orun vão conversar? Você acha que nosso casal será feliz? Você acha que Ira contará a verdade para Orun? Ira realmente traiu Orun? Se você quer que nosso casal seja feliz e que Ira volta para a mansão, conte-nos nos comentários. Queremos que nosso casal seja feliz e tenha um lindo futuro juntos. O que você acha que vai acontecer nos próximos episódios? Para mais detalhes e mais vídeos de análise, inscreva-se em nosso canal, curta meus vídeos e continue nos apoiando. Conte-nos a sua opinião e assista aos nossos vídeos até o final. Tenha um bom tempo, obrigado. Inscreva-se em nosso canal para ser informado sobre mais vídeos e não se esqueça de nos apoiar se gostamos de seus vídeos. Deixe-nos saber sua opinião nos comentários. Lemos todos os comentários e nos preocupamos com sua opinião. Ativamos o botão de adesão, você pode se inscrever a partir daí, aproveite. O amor de Ira e Orun chegou ao fim. Depois que Ira traiu Orun, o amor do nosso casal foi arruinado e os momentos felizes na mansão acabaram. Depois de conversar com Acadia Fifa, que será a mãe de Orun, e dos conselhos de Ai Fifa, seu amor por Ira diminuiu. Após esses acontecimentos, Orun diz que quer conversar com as outras pessoas da mansão e que todos deveriam ir até a mansão. Orun inicia seu discurso após chamar todos para a mansão. Orun diz a todos na mansão que Ira não virá mais para esta mansão e que ninguém deve entrar em contato com Ira. Todos na casa ficam muito surpresos com essas palavras e não conseguem entender porque Ira não vem. Ira saiu da mansão e continua sentado em um canto e triste. Ira pensa consigo mesma como cometeu esse erro e como será a sua próxima vida. Ira. Como você acha que será a vida de Ira e Orun? Você acha que nosso casal vai se reconciliar e voltar a viver momentos felizes e tranquilos? Você acha que, ao final da felicidade do nosso casal, veremos uma foto de família tranquila como antes? Ira começa a falar sozinha e diz que fará de tudo para que esse pesadelo desapareça e ganhe novamente a confiança de Orun. Ira pensa em Orun e fica com raiva de Orun, dizendo como ele pode pensar que vou traí-lo? Você acha que Ira realmente enganou Orun? Você acha que Orun perdoará a Ira? Se você quer que Ira e Orun sejam felizes e que nosso casal volte aos bons velhos tempos, avise-nos. O que você acha que vai acontecer nos próximos episódios? Continue se inscrevendo em nosso canal para mais detalhes e a continuação desses vídeos do Tadanari. Apoie-nos curtindo nossos vídeos. Fique ligado e assista nossos vídeos até o final. Aproveite, obrigado. E inscreva-se em nosso canal para ser informado sobre mais vídeos e não se esqueça de nos apoiar se gostamos de seus vídeos. Deixe-nos saber sua opinião nos comentários. Lemos todos os comentários e nos preocupamos com sua opinião. Ativamos o botão de adesão. Você pode se inscrever a partir daí. Aproveite. Orun sai da mansão à noite e vem embora sem dizer nada a ninguém. Todos na casa viram que Orun não estava na mansão pela manhã e todos começaram a procurar por Orun. Para onde você acha que Orun foi, sem o conhecimento de todos? Você acha que Orun e Ira vão ficar juntos novamente? Orun então retorna para a mansão e de repente vê Bruxa Afif na sua frente. A Bruxa Afif olha para Orun e pergunta onde ele estava ontem à noite e para onde foi sem contar a ninguém. Orun olha para Afif e diz que você não pode me responsabilizar. Afif olha para Orun e diz que o nome de Ira nunca mais será mencionado nesta mansão de agora em diante. O que você acha que Orun fará após esses eventos? Você acha que nosso casal não será mais feliz? O que você acha que acontecerá? Musa olha para Ira e diz que ali está muito doente e precisa dele. Musa chama Ira ao hospital e diz que ela deve vir imediatamente e curar ali. Ira fica muito chateada com a doença de ali e segue imediatamente para o hospital. Quando Ira chega ao hospital, Orun também está lá? Orun vê Ira na entrada do hospital e vai até Ira e pergunta o que ela está fazendo aqui. Ira olha para Orun e diz que veio ajudar ali e quer curá-lo. Orun olha para Ira e diz que ali não precisa de você e você vai sair daqui. Ira diz Orun que ela não irá a lugar nenhum e que a hora de algumas coisas se tornarem realidade. Sobre o que você acha que Ira e Orun vão conversar? Você acha que nosso casal será feliz? Você acha que Ira contará a verdade para Orun? Ira realmente traiu Orun? Se você quer que nosso casal seja feliz e que Ira volte para a mansão, conte-nos nos comentários. Queremos que nosso casal seja feliz e tenha um lindo futuro juntos. O que você acha que vai acontecer nos próximos episódios? Para mais detalhes e mais vídeos de análise, inscreva-se em nosso canal, curta meus vídeos e continue nos apoiando. Conte-nos a sua opinião e assista aos nossos vídeos até o final. Tenha um bom tempo. Obrigado.